Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final. E a gente já inicia com o bico 402, a cor aqui é azul e o chantilly é o norcal chantilly mais sabor leite em pó. Pessoal, eu fiz uma divisão aqui porque são dois aniversariantes para esse bolo e dois temas aí distintos. Então, bora lá que a gente começa com o azul. Eu vou até na metade ali com o azul. Prestar atenção aqui. Pronto aqui. Então, uma parte será em azul. Vou continuar a decoração aqui. Esse aqui é o bico 18 da Bricoflex. Então, bora lá aqui. E aqui eu vou fazer um torcidinho aqui na parte de cima. Vermelho e morango. Aqui também. Aqui também. Vou fazer bem na base aqui do bolo. Fazer aqui. E aqui também. Pronto. Pronto. E agora a gente segue fazendo a decoração do outro lado. A parte será também com o bico 402. E aqui. Esse será em marrom da iceberg. Pronto. 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 e aqui o contorno também farei com o bico 18 da bricoflex vermelho morango aqui desse bergui o acabamento aqui também e agora preencho ali a parte que está em branco verde folha e o bico chuveirão mas pode ser o chuveirinho também depende daquele que vocês tiverem aí eu gosto de chuveirão porque a saída dele é fininha tá não é uma saída que fica umas graminhas grossas não e a gente segue com o tupper vovô de aniversário e tem a marina também aí completando mais um ano só de puras bênçãos do senhor então a gente segue enfeitando aqui e o da marina aqui eu vou ter que passar para cá um pouquinho que eu consigo colocar a idade aqui o da marina eu coloco aqui e o símbolo eu encaixo aqui na frente e eu da marina também aqui enfeitando aqui na frente também ó e eu sigo mostrando para vocês aí do bolo deles mostrando aí para vocês espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixar aquele joinha que ajuda muito canal parabéns vovô parabéns marina Deus os abençoe com muita saúde abençoe a família de vocês Deus nos abençoe e até o próximo vídeo pessoal